Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer desde já a cada um que nos acompanha neste canal e quero já aproveitar desde já, você que está chegando agora, seja bem-vindo e aproveita e se inscreva, compartilhe e deixe o seu gostei. Estamos hoje em Campos do Goitacazes, estado do Rio de Janeiro e para você que não conhece, aperte o cinto e vem comigo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto